Fala galera, beleza? Bom, também pra mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje você tem pra vocês mais um vídeo referente à atualização dos aparelhos da Xiaomi, dessa vez aí a linha Poco recebeu no update com o Poco F5 Pro na versão global estável. Foi liberado pra ele no dia 11 de maio de 2024 uma nova atualização que traz o update do pacote de segurança e incrementação de sistema de segurança geral para o mês de abril de 2024, beleza? Ou seja, aí a gente já tá recebendo um update que vai proteger o aparelho dos principais problemas de segurança aí do mês de abril. Logo mais à frente a gente já deve receber o pacote aí de maio também, mas isso só no mês que vem, beleza? Que a Chão tem essa política de pacote de segurança atrasado em relação ao mês que nós estamos, beleza? Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até...